E a gente começa o programa de hoje, infelizmente, falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. No mês da campanha Maio Laranja, que combate o abuso sexual contra crianças e adolescentes, a Polícia Federal no Piauí deflagrou mais uma operação com o objetivo de proteger vítimas de violência infanto-juvenil. E um homem foi preso hoje por divulgação de conteúdo de pornografia infantil e até estupro de vulnerável. É um caso revoltante. Quem tem mais informações sobre como o Conselho Tutelar atua para evitar crimes e proteger as nossas crianças é a repórter Hidra Portela, que está aqui na tela. É com você, Hidra. Boa tarde para você e para quem está acompanhando nesse exato momento o Bancada Piauí. Olha só, a Polícia Federal está realizando aqui em Teresina a Operação Carcará, que deu cumprimento a dois mandados. Um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão contra dois suspeitos de produzirem vídeos de violência contra crianças, inclusive de estupro de vulneráveis. Bom, e este é o mês de combate à exploração de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado do Conselheiro Tutelar Ivan Cabral, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto, sobre exploração infantil. Não é isso, Conselheiro? Bom, como é possível combater esse tipo de violência? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, deixar claro que a Constituição Federal, no artigo 227, deixar claro que é dever da sociedade, da família, zelar direito de criança e adolescente. E esse mês, que é um mês dedicado ao combate à exploração sexual, é com muita tristeza que a gente usa esse espaço para dizer que tanta violência, e ainda mais cruel, que é o abuso sexual. Que, conforme o Código Penal, no artigo 217, qualquer ato libidinoso a menor de 14 anos, é considerado, sim, estupro de vulnerável. Não é só penetrar. Se eu pegar, tocar nas partes que é proibida, é, sim, considerado estupro de vulnerável. Bom, e como é possível que os pais irresponsáveis identifiquem que aquela criança, de fato, está sendo vítima de exploração sexual? É, um dos sinais que as crianças demonstram, como a criança é alegre, tranquila, e ela muda seu comportamento de repente, algo está errado. Uma criança que chega a sofrer depressão, algo está errado. É um dos sinais que os pais irresponsáveis precisam ficar atentos, porque, às vezes, o abusador está dentro do seio da própria família. Bom, e como é que está em relação aqui à capital, né, piauiense? Muitos casos vêm aparecendo aqui no Conselho Tutelar? Sim, sim, a gente sabe que a Secretaria de Segurança Pública, ela própria divulgou os dados, só em Teresina, no Piauí, foram 715 casos de estupro de vulnerável. Talvez o número era bem maior, ou seja, ainda é bem maior. Só que ainda está faltando a família, a sociedade, denunciar e não ter medo de fazer a denúncia para salvar a vida dessas crianças. De que forma é possível denunciar? Tem várias formas. Você pode procurar o Conselho Tutelar, diz que 100 também, ou procurar a Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, as UBS, as escolas, que é de suma importância, porque as escolas é que identifica imediato o comportamento do seu aluno e termina chegando à situação do abuso sexual. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas. Então, daí, eu volto agora com você, Sayuri, no estúdio do Bancada Piauí. Obrigada, Idria, pelas informações. Quando a gente fala da necessidade de uma rede de proteção, tem a ver com isso. Tem ali a escola, a família, os conselheiros tutelares e as polícias. Aí a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que também faz um trabalho importante, né? No combate à prostituição infantil, é necessário proteger as crianças, né? Todo mundo tem que estar junto nisso. Vocês viram os números, Sayuri, vocês viram, né? E o conselheiro, você viu, e o conselheiro ainda falou o seguinte, é necessário denunciar, porque o número ainda é subnotificado. Muitas famílias, por vergonha, por medo, acabam encobrindo situações de abuso infantil dentro da própria casa. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece, mas é necessário demais quebrar esse ciclo da violência. Muitos estudiosos dizem até o seguinte, né? Que um abusador, o que não justifica, um abusador pode também ter sofrido na infância. E para quebrar esse ciclo, a gente tem que enfrentar com coragem esse problema. Sem dúvida, são números alarmantes, claro, 715 estupros de vulneráveis, só em Teresina. É algo realmente alarmante. E o que preocupa, Sayuri, é porque, vê só, nós vivemos uma época que parece que os relacionamentos, eles estão cada vez mais instáveis. O que significa dizer que há muitas separações, as mulheres botam para dentro de casa, às vezes, uns caras que elas mal conhecem. Da mesma forma acontece, os próprios homens terminam botando para dentro de casa mulheres que eles mal conhecem e passam a conviver diretamente com os seus filhos. E aí é onde mora o perigo. Porque muitas vezes você tem uma adolescente, você tem uma criança, e lá você está colocando exatamente o lobo para tentar fazer de pai. E aí você vê tragédias como a gente tem acompanhado dia após dia, semana após semana, não só no Piauí, mas em todos os locais. E aqui é importante que as famílias tomem muito cuidado, quem bota para dentro da sua casa. Porque aí você pode estar colocando exatamente alguém que vai fazer um abuso absurdo e que vai mudar, talvez, a história dessa criança. Infelizmente, né, Salles, a gente também tem acompanhado situações em que os próprios avós, os próprios tios e primos cometem esse abuso. Não dá nem para dimensionar o tamanho da dor que deve ser para uma mãe, um familiar descobrir isso, que alguém muito próximo da criança acabou fazendo isso. Mas, gente, tem que denunciar. Não tem jeito. A gente está no mês do Maio Laranja. Vamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, vamos lá.